Sexta-feira, 13 de março de 1964. Uma multidão participa do comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. A presença do presidente João Goulart no palanque acelera a crise e prespita a queda do governo. As reformas anunciadas por Jango incomodam empresários, fazendeiros, militares, as grandes empresas transnacionais, a igreja. Entre as medidas que adotaria estavam a reforma agrária e o polêmico tabelamento dos aluguéis. Em plena Guerra Fria, as reformas desagradam também as setores da classe média, assustada com a inflação e a propalada aproximação de Jango com o regime comunista. Jango sanciona a lei de remessa de lucros e de uma tacada só, tabela os óleos lubrificantes e aumenta a área de atuação da Petrobras. No dia 31 de março de 1964, tropas do exército partem de Minas e sobem à Serra da Mantiqueira, em direção ao Rio de Janeiro, onde se encontrava o presidente João Goulart. Estava deflagrado o golpe que mergulhou o país em 21 anos de ditadura. Por volta de meia-noite e meia ou uma hora, Doutel de Andrade, deputado do partido do presidente João Goulart, chegou dizendo que eles querem dar o golpe completamente com a conivência do parlamento. Estão tentando fazer a declaração de que o presidente abandonou o país, metia um papel na máquina e batia essa última comunicação do governo. O presidente da República, o doutor João Goulart, incumbiu-me de comunicar ao Congresso Nacional que ele viajou da sede do governo da República para, no território nacional, a cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Doutel passou à mesa esse documento. E aí o presidente do Senado Federal, que era presidente do Congresso Nacional, o senador Auro Moro Andrade, mentiu à nação. O chefe de Estado abandonou o governo, assim sendo declaro vaga a presidência da República. E nos termos do artigo 79 da Constituição, declaro presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Brasile. A aliança civil e militar em Minas deflagra o golpe, mas o movimento ainda não tem o apoio de outros governadores e nem o consenso entre os militares. O golpe, ele vai ser precipitado por Minas Gerais, por um general absolutamente irrelevante, que é o general Morão Filho. E o coração mesmo, o cérebro militar, é um grupo que está no Rio de Janeiro, onde está o general Castelo Branco, onde está o general Golberido Couto Silva, onde está o general Gás, que é o que a gente poderia chamar do setor mais alinhado com os empresários e do setor que tem uma proposta de um projeto de modernização conservadora para o país. O Congresso continua funcionando, mas no dia 9 de abril, o comando das forças revolucionárias assume a direção política do país, baixa o ato institucional número 1 e abre o caminho para a cassação de mandatos parlamentares e suspensão de direitos políticos. A primeira lista de cassados tem 100 nomes, entre eles, o de 40 deputados federais. O governo civil de Ranieri Masili dura pouco. No dia 11 de abril, o Congresso elege indiretamente o primeiro presidente da República do regime militar. Quando o Castelo Branco assumiu, eleito indiretamente pelo Congresso, ele se comprometeu a respeitar o calendário eleitoral. O calendário eleitoral previa uma eleição em 65. E já tinha um candidato lançado, que era Juscelino, e tinha um candidato potencial que ia ser lançado pelo dele, que era o Carvalho Cerda. Mas o Castelo Branco prorrogou o mandato. Com isso, não houve eleição em 65. A nação assiste, indefesa, as arbitrariedades do regime militar. Ainda assim, resiste. O controle político rigoroso não satisfaz aos setores mais radicais das Forças Armadas. Em outubro de 65, o presidente da República anuncia em cadeia nacional de rádio o ato institucional número 2. O regime se fecha pouco mais. Da esquerda até a extrema-direita, da extrema-extrema, haviam uns 12 partidos legais. Eles fecharam todos e criaram dois artificiais. Um era a Arena, que era o oficial da ditadura, e outro o MDB. Eles confiaram em que a oposição, que seria uma oposição meramente formal, seria um partido do sim. E a Arena seria o do sim senhor. que o MDB, que poderia ser em certo momento um partido do sim, foi virando um partido não, e não, e não mesmo. Ficaram no MDB algumas figuras que fizeram a oposição verdadeira. Verdadeira. Tanto é que foram caçados logo depois. Outubro de 66. Eleições em todo o país para o Senado, Câmara dos Deputados e Assembleias Estaduais. O governo não gosta do resultado e caça o mandato de seis deputados do MDB. Num gesto simbólico, os caçados se asilam nas dependências da Câmara. A reação do regime é imediata. O povo brasileiro não pode escolher o presidente da República. A eleição para governadores e prefeitos de capitais também é indireta. O regime monta um esquema de vigilância cerrada. Todo mundo é suspeito. Quem não se submete às regras é duramente perseguido. O governo ignora direitos e garantias constitucionais. No parlamento, vozes se levantam para denunciar arbitrariedades e torturas. O Congresso é fechado de novo. Dessa vez, por quase um ano. Os militares, em meados de 68, já haviam decidido dar o golpe e acabar com todas as garantias constitucionais e democráticas que ainda existiam no país. Estavam procurando um pretexto. E eu fiz um discurso fazendo um apelo que as mulheres dos militares que estavam violentando a jovem população brasileira se recusassem a eles até que eles restaurassem a democracia. E também dizendo que o Exército Nacional se havia transformado num valha-couto de torturadores. Eles argumentaram que era um discurso ofensivo às Forças Armadas e pediram ao Congresso Nacional os três ministros militares que me dessem licença para que me processassem pela Justiça Militar. Ou seja, caçassem no mandato e me prendessem. Eu escutei no rádio aquela voz desagradável do Costa e Silva que eu conhecia ele muito bem que foi no Conselho Universitário. Nunca tive respeito por ele porque ele não se dava ao respeito. e eu assisti o Costa e Silva dizendo pelo rádio lendo o AI-5 no segundo golpe. O Executivo era o centro da ditadura. E como ele era todo poderoso era uma forma ditatorial ele violava os outros poderes. O primeiro ato institucional é o de 9 de abril que seria o único ato mas em vez de ser o único depois foram editando outros atos em cerca de duas dezenas de atos sendo que o mais terrível deles foi o AI-5. Antes que esses novos atos as novas cartas outorgadas que houve duas a de 67 e a de 69 e os atos complementares que foram centenas de atos complementares houve até decretos que eram chamados decretos secretos. Não tinha mais nenhum grupo no Brasil que tivesse condições de fazer não era vontade tivesse condições de fazer o que nós conseguimos fazer porque tínhamos certa imunidade em função de ser parlamentares. Imunidade, aliás porque tínhamos o AI-5 em cima. E essa bancada é que impunha o ritmo no que diz respeito às denúncias no que diz respeito à oposição à ditadura e isso custou o mandato de muitos deputados o Malencar Furtado, Elisandro Maciel, Marcos Tito. E a grande força desses deputados estava na medida em que eles traziam para dentro do parlamento o apoio do movimento social que estava lá fora. Por exemplo, tinha uma discussão sobre reajuste salarial. Certo? E aí então, esse grupo de deputados de oposição de fato se articulava com o movimento sindical e ocupava-se as galerias do Senado, da Câmara, para pressionar o Congresso para que votasse a favor das teses dos trabalhadores. Então, a ligação do movimento social com essa bancada parlamentar que existia dentro do PMDB, do MDB, é que foi o fator diferencial que surgiu a partir de 1974. O endurecimento do regime atinge a todas as camadas da população que tem no Congresso o único canal de denúncia de prisões, torturas e outras medidas de exceção. A imprensa tinha censura e não divulgava na íntegra tudo o que acontecia. E a tribuna passou a ser um instrumento a ser utilizado pelas forças de oposição. Um companheiro nosso ligou de São Paulo de um telefone público e denunciou a prisão de Fernando de Santa Cruz. E eu fui à tribuna e denunciei a prisão de Fernando de Santa Cruz. E todo mundo, a família, ficou sabendo que tinha desaparecido. Embora ele tenha sido morto depois assassinado lá na prisão, mas ficou público essa questão. No final de 1973, um exemplo de coragem do Congresso brasileiro surpreende o regime. O Grupo Autêntico do MDB lança a anticandidatura à presidência da República. O movimento varre o país de ponta a ponta. No momento em que Geisel está sendo escolhido presidente da República, Ulisses Guimarães sai pelo Brasil como anticandidato à presidência da República. Isso é inimaginável no regime de um Pinochet ou no caso dos militares na Argentina. E isso tem um efeito importante. Mesmo apenas consentida, a oposição ganha o apoio da população e avança alguns passos na resistência ao regime. De 22 estados brasileiros naquela época, nós ganhamos em 16 estados brasileiros a eleição do selador. O governo teme que os bons resultados do MDB em 74 se repitam na eleição seguinte. O presidente Geisel não consegue a maioria de dois terços no Congresso para aprovar alterações à Constituição. A resposta é o pacote de abril. O Congresso é fechado de novo e surge mais um símbolo do retrocesso político. O senador biônico. Os partidos indicavam e o colégio eleitoral que havia nos estados que escolhia o governador escolhia também o senador biônico. A raiva há tanto tempo contida explode no coração da sociedade. O governo não consegue represar mais os anseios de liberdade dos brasileiros. A campanha pela anistia aos presos políticos e exilados empolga o país. O retorno dos exilados dá mais fôlego à luta pela redemocratização. O povo vai às ruas reafirmar o direito de escolher o presidente da república. O movimento pela direta já nasceu de uma proposta de emenda constitucional do deputado Dante de Oliveira por Mato Grosso que mudava a constituição que dizia que o presidente devia ser escolhido por via indireta e passava a ser pelo voto direto. Foi o maior movimento de massas que já houve na história política do Brasil. Não foi dessa vez. O governo ainda tinha forças para impor sua vontade ao Congresso. Havia forças políticas retrógradas atrasadas que sustentavam essa ditadura. A ditadura é mesmo morimbunda com o povo na rua e eles ainda não deram a votação necessária para nós aprovarmos o restubrimento das eleições diretas. A emenda das diretas já não foi aprovada mas abriu caminho para que um civil reassumisse os destinos da nação ainda que pela via indireta. Os brasileiros só voltaram a ter o direito de escolher o presidente pelas urnas em 1989. Mesmo nos momentos mais feios dessa história mais negros dessa história o Congresso ainda que cerceado julgou um papel muito importante de denúncia de combate e determinados parlamentares vão construir uma história muito bonita de resistência. O Congresso Atenção Atenção Legenda Adriana Zanotto